Gordão, que eu falo, mano, eu sou o Gordão e falo assim, e aí Gordão, eu falo, eu sou gostoso pra caralho, o Gordão, eu acho que é, a gente sempre conversou, cara, a gente tem uns cara que fica meio oprimido porque é, é xilipo, mas tem que saber ser gordo, como tem que saber ser magro, como tem que saber ser esquisito também, não pode tá ligado, tem que saber ser exótico, tá ligado, é exótico, o esquisito é exótico, o esquisito é exótico, o esquisito é exótico, ele deu ajudado, é exótico, é, dá embelezado, tem que saber, mano, tem que saber ser, porque não adianta, até o bonito tem que saber ser bonito, porque tem vários bonito feio, né, mano, tem, é o que mais tem bonito feio, verdade, é, o que mais tem é bonito feio, me irrita homem muito bonito, que isso, cara, então eu te irrito, você é uma mancada, Pique, um pouco, mas calma aí, você, mas você é um cara, eu não sou artigo de grifo sem você tá, é, 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 vamos dizer lá, na verdade, nós só vêm pra isso, pra começar contigo, Pique, eita, é, eu falei que nós tava polêmica, eu vou ligar pra alguém, mano, não vai ligar lá, pra que, pro Danzo, ó, os cara tá me cobrando aqui, dá, bagulho que tu me chamou, mano, como é que tu solta uma faixa com o nome do meu projeto e eu não tô presente, Pique? Eu errei, então, né? Duas vezes, tá ligado? Ah, essa foi uma, qual que é a outra? A outra foi, ele não vende quatro molas, cara, tem quatro molas, ele não bota quatro molas no pé. Eu tenho tantas molas em casa, mano, tem tudo, tem que ter molas pro bordão. Eu só precisava de quatro, Pique, precisava dessas molas todas, não. É, só quatro. Tá ligado? Eu falei. Ah, ele é amortecedor, mano. Que isso, mano. Ele também vai chamar ele, né? Ele vai ficar se zoando, né? Ele vai ficar se zoando ele, né, mano? Isso é Juninho e Todd. Juninho e Todd, cara. Fica se zoando ele. Juninho e Todd, parem com isso. Isso aí. Ah, então eu queria pedir desculpas aqui. Desculpa, não, perdão. Nós não trabalhamos com desculpas. É, porque desculpa é remorso, mano. Desculpa é remorso. Olha, a pessoa pede desculpa, você tá com ela. Agora, perdão, a pessoa se arrepende muito. Ah, então, desculpa é quando ela nem tá... É, só tá querendo só acabar com o assunto. Ah, desculpa, vai. Isso, isso. Agora, perdão. Nós távamos com o perdão. Então, me perdoe. Eu te perdoe. Eu acho que você pediu perdão, eu já tinha encontrado perdão pra você no meu coração, meu compadre. Que isso? É. O moleque é tipo Jesus Cristo, mano. Ele é o gentleman. O gentleman. Gentleman. Como é que se pronuncia, Jô? Tipo o walking. Gentleman. 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 Ele é o gentleman. Ladies and gentlemen. Ele é o símbolo da elegância. É o gentleman. Gentleman. E essa elegância que vem com você? Mano, na moral, rapaziada, que eu vou falar um pouco muito sério aqui. É. Tem que decretar, então. Trocar o Cristo Redentor. Que isso, Pico. Pelo uma sua. Que isso, Pico. Ou uma do lado. O que que tem, mano? Ele é maneirinho. Ele não é maneirinho. Eu falei pra ele exercir, mano. Tu está, tu estourou, pai. Ele está muito avançado. Está famosão. Ele falou assim, não, estou começando ainda, Pique. Não, mas eu vejo a cara dele assim. Já, já, já. Vou trabalhar, então. Então, pra, sei lá, a paz. Ele vai morrer do coração, ele. Tipo, desculpa a minha emoção, tá ligado? Valeu. Quis te elogiar, mas demorou. Pra, sei lá, rapaz, tem que lançar artigo de Grif 2, então. Já tem, Pique. Ah, 4. Boa. Que ainda é pula 3. Você está entendendo. Ele foi inteligente, sabe? Foi inteligente. Foi inteligente, mas aí. Esse é o Pique, cara. Aí eu vou te convidar. Ou você pode me convidar, fica à vontade. Pode me convidar que eu vou aceitar o teu convite. Então está convidado já. Só fazer o PIX. Naquele PIX. Quanto? Ah, eu vou deixar seu cargo. Vai ficar tranquilo que... Qualquer 15 mil paga? Não, muito pouco. Qualquer 60 mil paga? Aí estamos conversando maneiro. Ah, então. Conversando maneiro. Campanha. Começou na grada. Já é uma campanha. Qualquer Dodgy Ram paga. A pessoa virou papo de fazendeiro. Melhor, melhor. Pega uma garrafa maneira para mim, feita com carinho. Macalã, Macalã. Ah, essa aí é... É Macalã, Macalã. É Macalã, Macalã. Essa aí. Essa eu não sei nem onde compra essa.